o salve pessoal belezinha divulgação de games aqui no ppgg no nosso multiverso e hoje finalmente a minha espera acabou não sei se foi a espera de vocês também mas com certeza a minha espera acabou a espera por two point campus desde que foi anunciado cara eu fiquei muito animado com o jogo porque eu já gastei inúmeras horas em two point hospital e ainda nem terminei o two point hospital cara eu com certeza vou me divertir para caramba aqui vou me divertir junto com vocês então eu quero deixar meu agradecimento até de gol de mídia que foi quem enviou o jogo beleza é infelizmente eles não mandaram o jogo muito antecipado recebi aqui ontem eu vou deixar aqui com vocês o twitter deles tá que é uma das redes sociais de a de gol de mídia ok eles são relações públicas e fazem distribuição produção de chaves também inclusive trabalham aí parceria com a cega é eu vou deixar também aqui né obviamente arroba cega caso vocês queiram seguir ok e já vou deixar aí meu pedido de torcida para vocês porque eu fui convidado a ser um parceiro oficial da two point Studios para tá sendo um publicador criador um divulgador aí um criador de conteúdo da two point com certeza eu tô dentro se eles aprovarem e a minha inscrição minha participação pode contar comigo eu provavelmente vou criar todo o conteúdo do two point no canal né então a gente vai ver muito de two point campus aqui ainda ok é esse vídeo aqui aqui vai ser só o comecinho para gente iniciar aí a nossa grande jornada com o novo jogo da two point depois que a gente finalizar essa jornada aqui a gente vai voltar para onde o point hospital para terminar lá também o tipo de hospital aí está girando a mais de 150 horas para completar todas as conquistas e aqui não vai ser muito diferente com certeza futuramente vão vir mais e mais DLCs conteúdos o point hospital tem bastante acréscimo de conteúdo e com certeza vai ser muito bom mano chega mais vamos junto vamos ver o que que tem aqui o seguinte conteúdo para baixar comprado não foi instalado aqui o pacote de itens de reserva legal que ele não precisou fechar o jogo né para completar isso aqui ele tá instalando deixa eu até ver se aqui no aqui não tá mostrando nada né podia mostrar que o jogo tava baixando ali vai não tá não aviso a não instalação do conteúdo para baixar para deixar o jogo instável causar a remoção de qualquer conteúdo relacionado tá ok deixa ele ok vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui nas configurações desativar a agitação da câmera não salvamento no jogo eu vou salvar ele eu ia colocar diário não tem mensal tá salvamento automático eu ia colocar diário mensal e eu recomendo que vocês salvem ok legenda sim deixa eu ver aqui sim ou não e o jogo tá o jogo tá PT BR mas eu vou deixar legenda assim beleza que de repente você quer ver aí ó lá bônus de aquisição instalado obrigado meus queridos esse bônus de aquisição aqui foi graças a vocês estamos junto pode contar comigo idioma do vídeo do áudio aqui infelizmente não tem dublado mas a gente vai deixar em inglês a interface beleza beleza mostrar todos ok ok a gente vai deixar isso aí área segura vamos ajustar tá ok já é seguro então não temos nada para mexer aqui o pai é feliz aqui golpito no lixo vamos colocar a câmera aqui um pouquinho mais para o cantinho e aí e aí e aí entramos no mundo de ti o ponte novamente e depois de muitas e muitas horas em ti o ponte hospital mesmo sem terminar o jogo jogando muito cara joguei muito bom eu tenho certeza que o jogo vai seguir a mesma premissa é construir e administrar né cumprindo ali os meus objetivos e tal contratar os profissionais futuramente é o p grades etc e tal né a massa você sabia no tempo de ler e vamos lá boas-vindas ao condado de o ponte sou obra de clank seu conselheiro pessoal estou aqui para ajudar bora você pode não ter experiência de uma universidade de um campus mais a universidade bora não sei o que eu tô ansioso para jogar tá ligado não sei o que isso diz deles mas vamos direto para play flash leimidos fundar nosso império acadêmico ok bom basicamente com certeza a gente vai ter aqui é pegar três estrelas em todos os mapas né flash leimidos e bc da admiseração do campus modesta faculdade tem baixas expectativas e um belo canal o que torna ideal para o início de sua carreira ok vamos lá e você muito bom esse é muito foda se fosse dublado cara nossa e já tenho já tô vendo aqui de cara que tem terreno para comprar ali né ali vai só emendar para a direita ali já tô fazendo os planos e aqui na frente é só enfeite mesmo o primeiro dia de aulas borovinas a flingue e esse nome aqui né flash leimidos onde a vida é tranquila expectativas são baixas a zona rural to point é o lugar perfeito para começar sua carreira é porque vai ser tem que começar devagar não adianta informações do cursos sem tô grafia administração de estudantes admissão 10 e você precisa aprender o básico ok tem que movimentar a câmera para dar uma olhada ao redor ok a rotacionar e inclinar mesmo sempre né ltrt afastar volta e a máscara que dá para o que dá para fazer viver bem de pertinho tá ligado muito massa aparentemente dá para ver mais de perto do que no no tipo de hospital e a nossa universidade vai abrir coisa não vamos começar a construir o laboratório de ciências e partiu o x ali construir 18.000 E aí E aí tá deixa eu ver se eu pera aí primeiro deixa eu tirar essa E aí E aí E aí e acrescentar itens editar sala isso que eu queria e aí E aí e não eu quero pegar a sala toda aqui e vamos tirar essa sala daí ela parece que ela tá meio e fora de esquadro deixar ela e vamos colocar ela e de forma que ela não vai ocupar um lugar muito ruim para nós ok não aqui não vou colocar aqui ó beleza e então velho vai lá por quê que e aí e aí e aí e confirmar a construção aí e aí deixa lá depois a gente mexe naquilo construa o laboratório de ciências vamos lá vamos colocar o laboratório de ciências de frente com a entrada pode ser vamos manter um espaço de corredor de dois aqui ele sempre mostra para você o tamanho mínimo então enquanto você não atingir o tamanho mínimo ela não fica azul então o tamanho mínimo é 5 por 5 a gente vai manter o tamanho mínimo no início por conta do dinheiro né não podemos extrapolar o nosso orçamento nunca então vamos lá algumas coisas são obrigatórias tá o que tá escrito o que tem o que tem um asterisco ali é obrigatório ok então a gente obrigado a pôr aqui o esse narrador eu vou falar então vamos lá eita isso aqui é obrigatório né e o resto a gente põe se quiser é pra incrementar ali a questão do quando você tá vendo a sala ali em cima ela tem uma coroinha então aquilo ali é tipo assim uma classificação da sala a gente vai ampliar até aquela coroinha ali ficar no dois pronto já é uma boa uma boa sala pra gente começar não é a mesma coisa mano não basta sair da sala tem que clicar no construir tá bom tá bom então vamos lá rapidamente fazer novamente aqui ó o que é obrigatório vem automático né pra você pôr tá vendo e o restante você põe se você quiser mas a gente vai pôr né vamos ver se ele já passou pro dois eu nem vou pôr a plantinha então a gente vai y confirmar construção eu cliquei no b pra voltar ele saiu e destruiu tudo agora vamos contratar um professor para lecionar a nossa primeira aula então a mesma coisa a gente vai aqui no nos funcionários aí a gente vai mais pra frente vai ter que ver essa questão de salários por enquanto a gente não vai se preocupar com isso não vamos pegar qualquer um e pronto ótimo trabalho agora temos tudo que precisamos para a cientografia basta selecionar começar o ano seguinte para iniciar o nosso primeiro ano de estudante ok y alto-falantes aberto então a gente também o que a gente vai fazer aqui a gente vai selecionar esse cara aqui a gente vai colocar aqui a gente vai ver aqui necessidades habilidades atribuições não é isso não permitido o intervalo aqui está um pouquinho diferente do Two Point Hospital né programação deixa eu ver se é isso humm não é isso mesmo eu acho que você pode no futuro definir que tipo de aula que ele vai dar é isso que eu estou procurando aqui ok por enquanto esse professor só dá aula no laboratório de ciências e ele está andando lá fora então vamos botar ele pra dentro aqui pra trabalhar veja só os alunos encontraram a sua primeira aula beleza finalmente né achei que não ia acontecer nada ali quem sabe o que vai acontecer ok eles estão tendo aula ali dá pra ver a aula de pertinho olha que massa aí eles vão interagir com as coisas aí se eu não ponho a estante por exemplo tá ligado eles não iam interagir aqui então olha que massa isso eu achei legal não tem no Two Point Hospital não tem isso de você colocar uma estante aqui e os alunos interagir com a estante tá ligado tá pega olha que massa os caras estão usando ali o negócio olha aí massa 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 acabou a aula ali pelo jeito vamos dar uma olhadinha nas coisas que tem pra gente construir X opa ah aqui mesmo é aqui mesmo que eu queria ir ó se você colocar um banco aqui por exemplo do lado de fora em vez do aluno esperar pra entrar em pé ele espera sentado pelo jeito não vamos precisar fazer uma recepção igual é no no hospital né os alunos se matriculam automaticamente e lembrando a questão do tempo também vamos acelerar um pouquinho o tempo deixar o tempo você vai usar o analógico da direita pra acelerar o tempo tá pega vamos deixar devagar aí eles conseguiram os estudantes passaram pela primeira aula infelizmente não saíram tão bem pelo visto eles ficaram de estrelas por causa de certas necessidades avançar um estudante que tem tudo precisando mais satisfeito blá blá beleza bom banheiro eu já ia falar vamos ver se tem banheiro o aluno o aluno já tá pedindo energia ali ó então a gente vai ter que ter vamos lá um lugar pra repousar também ó vamos conseguir um dormitório e um banheiro beleza tá bom vamos lá ó dormitório lembrando sempre que a gente tem as nossas o nosso orçamento né é só que assim o começo do jogo sempre dá bastante dinheiro então a gente não precisa se preocupar tanto vamos lá o que que é obrigatório aqui cama o armário é opcional pelo jeito não é obrigatório o armário é obrigatório vamos fazer vamos fazer um conjuntinho aqui então peraí vamos fazer armário cama eu não sei agora se eles entram de frente com a cama ou do lado e aí que tá o negócio tá ligado porque aí o que que a gente pode fazer é vou colocar mais uma aqui ó agora a cama é diferente ah vamos colocar a cama diferente eu não sei quantos vamos lá e vamos colocar vamos fazer um dormitório filé né eu tô gastando muito muito dinheiro aqui não recomendo tá é porque eu acho que realmente vai tá tranquilo ó a gente pode colocar um muralzinho aqui pra enfeitar também o dormitório já tá nível 4 meu deus vou colocar mais um enfeitezinho vou colocar uma janela posição inválida ah tá ó foi cinco coroas mano exagerei né exagerei confirmar a construção e vamos construir um banheiro também uma cama para cada cinco alunos é considerado normal vixi é realmente exagerei mas tá bom não tem problema vamos fazer agora um banheiro e vamos otimizar esse banheiro aqui vou fazer aqui três banheirinho vou colocar cinco cinco pia né obviamente vou colocar pia vamos colocar aqui o secador de mãos ok um higienizador dois também pronto construir adicionar adicionar os favoritos confirmar a construção pronto agora eles vão querer nova sala desbloqueada ouviu isso? nós estamos com fome ah tem que fazer um eita o que que é isso aqui? 10k velho olha as abazinhas ali vamos até a opa volta ah eu achei que eu ia construir um refeitório itens de corredor não nem esse nem esse que eu quero auditório banheiro chuveiros coletivos bom vai ter que ser normalmente ah vou ter que colocar máquinas mesmo tá bom não tem problema vamos colocar máquinas vamos colocar máquinas vamos variar vamos variar aqui então vamos colocar mais uma aqui mais uma de comida obviamente lixeiras né agora eles vão comer e obviamente vamos colocar aqui uns caras pra eles sentar ok se der pra eles a luz com certeza dormiríamos em cima de lixo por sorte eles não mandem nada por aqui vamos colocar o traselador ok os cenários o que que é isso aqui esse movimento mais rápido o que é isso segue sorrir por si só vamos colocar dois vamos contratar dois por que que eu vou contratar dois porque se estragar alguma coisa eu preciso ter alguém que dá manutenção tá ligado então tá aí dois zeladores por enquanto as necessidades estão a gente tá aí não sei se a gente tá indo bem por enquanto mas primeira fase é meio que um tutorial só então difícil difícil perder na primeira fase né ó dá até pra gente então vamos aproveitar aqui e construir um eu quero conhecer né então chuveiro coletivo vamos colocar no cantinho aqui pra não atrapalhar será ou perto eu não sei direito de repente eu podia ter deixado numa área mas é tá bom não dá nada dois eita dois por um como assim que construção mais estranha é essa mano vamos fazer só um negocinho aqui então peraí ah é tipo um banheiro ah entendi caramba mano uma pia ali né vou colocar uma pia vamos ver se isso aqui já vai dar um já deu nível 2 ali tá ótimo chuveiros coletivos que massa olha os caras deixa eu ver uma coisa é vamos ver aqui rapidão opa não opa não não é isso também não oh assistente hum cara vai ter coisa hein ele não mandou contratar não teve opção ainda né pra contratar assistente olha que massa tá tendo aula sabe o que eu queria ver aqui a lista de alunos tá ligado hum cara o HUD é enorme é muito grande cara o que que é isso aqui nada mensagens pausar é o analógico da esquerda né bom então vamos acelerar aqui o tempo beleza alunos com fome muito bem esses estudantes parecem mais inteligentes quanto melhor eles se saírem mais dinheiro você terá para financiar o campus ok sim você recebe mensalidade de todos os alunos matriculados além de um bônus terminado de XP ok uma das horas de melhorar as notas é satisfazer necessitados os alunos a próxima meta é a sessão de estudos por sorte os estudantes já receberam as primeiras tarefas ok concluir as tarefas dos alunos ah olha lá quando a gente for ver esse tipo de coisa eu aconselho vocês a pausarem o jogo beleza embora tudo por quê mais pra frente a hora que você tiver um prédio muito grande vai estar acontecendo tudo ao mesmo tempo então a hora que você parar pra ver um objetivo alguma coisa assim pausa o jogo e aí você faz o que você precisar fazer concluir tarefas é uma ótima forma de usar não quero esperar verifique sua caixa de entrada ah tá beleza agora vai aparecer alguma coisa aqui né então ó não temos biblioteca então muitas vezes vai aparecer uma missão que requer uma construção então a gente tem que ter dinheiro solicitação de tarefa Enriqueta Belker orientação na biblioteca olha esses livros pessoas nove pessoas concordam que a gente tem que ter uma biblioteca então bem você pode conferir solicitação de estudantes aviso desastre visita agendadas alguns problemas do campus dependem de horário então eu fico de olhar as minhas novas mensagens o aluno Henrietta Belker construir sala beleza você vai ter um objetivo vamos colocar essa sala aí você pode construir por exemplo pausado né pra você não perder o seu tempo de vida dentro do jogo digamos ah todo mundo quer uma biblioteca então a gente vai construir uma biblioteca razoavelmente boa ok isso aqui é obrigatório isso aqui deve ser o o negócio de ah ele cabe ele cabe o que que é isso aqui recepção da biblioteca então a gente vai colocar recepção do lado da porta eu tenho o hábito de fazer isso ok você pode pôr em qualquer lugar que você quiser eu vou colocar o tempo pra passar no lento pra não ficar esse silêncio digamos né então vamos lá é obrigado ter cubículo de informática beleza só um é obrigado a ter mas a gente vai colocar aqui três beleza e é obrigado a ter estante de livros tá beleza então estante de livros a gente vai colocar vamos otimizar um pouco o nosso espaço aqui beleza duas estantes de livros cubículo de estudo ok vamos colocar dois cubículos de estudo o que mais? um mostruário de livros o que mais? um muralzinho aqui fechou fechou confirmei uma sala nível 3 com certeza isso vai atender e com certeza isso precisa de funcionário então a gente vai ter que ter um assistente aqui ó de preferência administração de biblioteca né pode ter outras você pode colocar até esse aqui se quiser mas preferencialmente um que tem administração de biblioteca de preferência e quanto mais habilidade tiver mais caro vai ser o salarinho do cara né mas como a gente tá no tutorial a gente tá rico então eu vou contratar o mais caro aqui hum eu mandei o cara embora sem querer velho cliquei no lixo no dispensar pô dispensei o cara bom ali temos um bibliotecário ali ó tá aí os alunos estão executando tarefas na biblioteca uma biblioteca boa cabe bastante aluno olha lá mas tá vindo mais vamos colocar mais rápido pra eles poderem concluir a tarefa logo né pra gente ir pro próximo objetivo ó o aluno tirou nota A você viu ali beleza vamos colocar devagar ali faça alunos de uma turma de cientografia passarem com B eita vamos ver aqui né tem a questão dos upgrades também deixa eu ver aqui chama zelador vender item aparentemente ainda não no Two Point Hospital esses aparelhos que a gente tem dentro da coisa um raio-x um negócio assim uma máquina de sei lá de qualquer coisa um ultrassom dava pra dar upgrade né pra poder realizar um diagnóstico mais preciso no caso aparentemente aparentemente não dá vários minutos e descartes desse interminável daffy eu gosto de jantar na jpe tanto quanto o próximo cara mas eu desenho a linha que é tão cheio vulgarity como essa cheio Beleza, os seus estudantes passaram de botões de nota média a crânio e a nota translatória. ABC da administração. Proporciona bons funcionários e instalações ou adequados com as habilidades deles. Provavelmente vai ter a questão de aprimoramento, com certeza vai ter, dos professores fazerem cursos para eles mesmos melhorarem as habilidades deles. Deixe os estudantes felizes e obtenha mais fundos ao expandir a sua universidade, ok? Desbloqueie um item com o Kudosh. Parabéns, você ganhou o Kudosh. Então, uma moeda interna do jogo, digamos, né? Não precisa ter apertado Start, só pausado. Uma moeda interna do jogo. Quando você vai cumprindo os objetivos, você ganha a moedinha K. E essa moedinha K é como se fosse um item pago, digamos, só que você ganha jogando, beleza? Então, vamos lá no lentinho aqui, tirar do pause. Ó, os Kudosh são os itens, por exemplo, que vão dar mais moral, esse tipo de coisa, tá ligado? Tá vendo? Você pode comprar com esse casinho dourado aqui. Vamos supor que tem algum... Vamos ver aqui, ó. Quantos Kudosh eu tenho? 230. Ó, eu posso colocar um fliperama. Vou colocar um fliperama. Ó que massa. Vou colocar um fliperama aqui. Nova sala desbloqueada, sala dos funcionários. Use tudo o que você aprendeu para ajudar seus alunos a passar a dia de ano. Ok. Tá vendo ali, ó? Já apareceu aqui em cima de mim uma coisa nova. Isso aqui são os objetivos para a gente cumprir o mapa. A satisfação média dos funcionários não está boa. Eu preciso construir uma sala de funcionários. Eu preciso contratar mais um funcionário. Eu vou contratar mais dois funcionários. É... Ou não. Eu vou contratar mais um assistente. Ok. E vou contratar... Eu vou construir a sala dos funcionários. Com certeza vai aumentar. Aqui. A sala dos funcionários é onde eles vão descansar, digamos, né? Beleza. Vou fazer só. Não vou fazer muito grande, não. Ok. Vou colocar uma janela aqui mesmo. Vamos colocar... Aí nada que você vá pôr aqui é obrigatório. Ok. Como sempre. Você põe o que você quiser. De conforto. Ó. Vou comprar um... Um tapetezinho topzera das galáxias aqui. Aliás, ó. Você vai desbloquear o item, né? Com o Kudosh. Mas você tem que comprar o item com ouro, tá? Então é assim que funciona. Ok. Vou botar aqui o muralzinho. Vamos lá. O que mais? Vamos colocar aqui uma... Um lugar aconchegante. Vamos colocar aqui um... Eita, o fliperama é caro. É caro o fliperama. Vamos colocar o fliperama aqui para os professores se divertirem. Vamos colocar aqui um... Dardinho aqui para os professores se divertirem. O que mais? O que é isso aqui? Nichos. Tá, eu vou pegar um nichozinho aqui. Vou colocar um nicho. A sala já está nível 3. Vamos colocar uma sala nível 4. Desculpa. Desculpa. Hum... Hum... Uma planta. O que mais aqui? Mais uma... Não, pera. Hum... Lucro mensal menos é negativo. É negativo, obviamente. Eu estou gastando, né? Vamos colocar aqui. Pronto. 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 Tá bom, eu acho. Confirmar a construção. Agora a satisfação dos funcionários vai aumentar. A gente vai acelerar o tempo. Termine seu primeiro ano do campus. Deve ser a missão final. Então, a gente vai deixar atorando na velocidade 1000 agora. Aí o funcionário vai descansar. Bugou na porta. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Ele vai ficar só cheirando a linguiça, né? Hum... Isso não mudou, né? Eu achei que... Ó, o cara foi tomar banho ali, mano. O cara ficou pelado, velho. Olha lá. Ah! Que doido, velho. Ó, a satisfação dos funcionários não aumentou não, mano. Deixa eu ver aqui. Se eu contratar mais um professor... Eu tô com um professor só dando aula pra tudo, velho. Né? Pronto, viu? Vamos lá. Laboratório de Ciências nível 3. Conclua tarefa. Laboratório de Ciências. É esse aqui. É, ele tá nível 2. Então, a gente vai ter que editar ele. Vamos colocar... O que mais? Ixi, cara. Ó. Tá pega. Quanto que eu tenho de dinheiro? Aí, tá vendo? Primeira fase é molezinha, ó. Vamos desbloquear aqui e vamos colocar essa coisa caríssima aqui. Vai aumentar, inclusive, a taxa de aprendizado. E já colocou o nosso laboratório nível 3. Beleza. Cumprimos ali, né? Aqui em cima. Eita, pega! Ó. Olha o que eu falei pra vocês. Que acontece muita coisa ao mesmo tempo, ó. Vamos pausar pra ler o e-mail. Olha a quantidade de coisa que pediram. Eu tentei curtir em todas as salas do campus, mas nenhuma era boa como eu queria. Eu acho que precisamos de um lugar pra se divertir e relaxar. É uma sala dos estudantes. Ah, porra. O cara quer uma sala gigante, velho. Então, vamos colocar uma sala gigante aqui, mano. Ele quer uma sala nível 5. Vamos ver se dá pra fazer assim. Não dá? Só vou ter que construir um por um ali, né? Peraí. Beleza. Não, não. Ahn... Ah, tá. Aí... Não. É por causa da porta? Deixa eu botar a porta pra cá. Eita. Tá, agora ele aceitou. Agora a gente vai pegar essa porta aqui. Então, a gente vai por duas... Duas entradas. Beleza? Beleza. Perfeito. Agora a gente vai por sala dos estudantes. Vamos lá. Vou colocar aqui... Naquele canto ali é um lugar. Ali. Tá grande, né? Vou colocar mais perto aqui pra ficar. Aqui é um lugarzinho pra eles descansarem. Descansarem, papá. Vamos ver. Fliperama. Fliperama. Aqui. Eu acho que essa sala tem que ser nível 5, se eu não tô enganado. Vamos por comida aqui dentro. Por que não? Vamos colocar... Vamos colocar... Já que tem comida... Mesinhas pra eles sentarem. Obviamente. Lixeiras. Vamos colocar aqui um gamezinho aqui. Mais um gamezinho. Pegasar já tá nível 7, já. Eu acho que já tá bom, hein, mano? Vamos colocar uns tapetes ali. Fica bonito. Olha que massa. Olha que massa. Eu vou pegar esse aqui. Mais pra frente a gente vai ganhar bastante Kudoshi. Então, não precisa se preocupar tanto no começo, tá? Economizar assim e tal. Olha que massa. Perfeito, mano. Uma sala nível 7. Necessidade. Necessário. Estátua do amor. Ok. A sala... Eu não me toquei. Aonde que tem que pôr essa... Não tenho certeza... Pera aí. Aonde que vai tá isso aí? Pra gente ver a descrição, tá ligado? Caramba, mano. Como assim? Lá fora deve ser, né? Hum, tá. É lá fora. Beleza. Tá bom. Pronto. Tá bom. Os próprios alunos vão ajudar a gente a decorar o ambiente. Tudo bem. Eu espero que você tenha tomado sua medicação, porque esse é o show de Harrison Wolfe aqui no YouTube. Cubículo de leitura. Cubículo de leitura. Aí. É eu, Harrison Wolfe. A voz da liberdade, grita-se em uma... Não tinha cubículo de leitura? Porra. Será? Pronto. Ó, tô atendendo as coisas de todo mundo, beleza? Relatório. Ok. Fechou. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu falei que pode aparecer um monte de coisa tudo de uma vez, cara. Ó, aqui, ó. Aqui atrás de mim é um caixa de e-mail, ó. Não tem nada, beleza? Toma cuidado com isso. O tempo tá voando, então... Desenvolva duas amizades. Ih, caiu mais um e-mail ali, então a gente vai desacelerar um pouquinho. Balanço do mês de maio, lucro de 4 mil. Ok, tá bom. Eu não sei como que eu desenvolveria duas amizades verdadeiras. Como assim, cara? Como assim, mano? Duas amizades verdadeiras. Vamos passar o tempo, vamos passar o tempo. Deixa eu colocar aqui... Frequentemente perguntas perguntas. Não, eu não vou ser seu amigo. Gestão do curso, programação... Ah, tá. Ah, tá. Copiar item. Isso aqui pode ser uma coisa que influencia o negócio ali de amizades. Então, a gente vai colocar mais um, velho. Não tem nada, não. Estamos com dinheiro. Quatrocentos contos. Não acostumem. Quando vocês começarem a jogar, não acostumem. Não vai ser sempre assim. Os alunos vêm pro quarto pra dormir e tal. Deixa eu ver uma coisa aqui nesse quarto. Acrescentar itens à sala. Gostei disso, porque antes você tinha que editar o item. Quando a gente ia editar o... A sala aqui. Tinha que sair todo mundo da sala. Você tinha que, tipo, desativar a sala pra poder editar. Agora, tinha um cara dormindo ali. Ele continuou dormindo? Tipo... Estudante... O ajudante da sua cama. Não, eu vou economizar esse Kudosh aqui. Vou colocar só um... Uns tapete aqui, só pra, ó... Aumentar o prestígio da sala. Tem um e-mail ali. É, agora vai ser só o... Balanço, né? Temos uma... Previsão de infestação. O zelador pode retirá-las. Então, o que a gente vai fazer aqui pra não ter dor de cabeça? Vamos contratar... Mais um zelador. Ou não? Hum, não. Deixa assim. Deixa eu ver que Bungo lançou outro rocket into space o outro dia? Eu tenho certeza que eles vão te dizer que isso é importante. Mas o que eu quero saber é que por que eles tentam algo mais funkier? Eu quero dizer, quantas vezes temos que fazer o mesmo pequeno astronauta coisa? Sabia. E aí, nós temos um monte de sanduíches. Ou um robô. Ou aquele... ...angry badger que vive no meu jardim. Porque não se encaixa com a sua agenda. É por isso que eu... Parabéns. Você concluiu o ano acadêmico. Vamos conferir as recompensas no fim do ano. É igualzinho no hospital quando você completa um ano. Ele mostrava os prêmios, assim, tipo, o melhor médico, hospital premiado por segurança, hospital premiado por cursos, tal. No que vai ser a mesma coisa. Vamos lá. Sempre seto de aprovação. Não foi nenhum aluno expulso, né? Vai ter isso também. Nossa. Média de notas A. Ó. Aí você ganha... Tipo assim... Você ganha recompensas por cumprir esses objetivos e esse dinheiro é um grande suporte pro jogo, mano. Então... Dez... Dez molhadinhas K. Pra você desbloquear novos itens e cinco mil de dinheiro pra gastar. Mais prêmios, ó. Média de prestígio. Eu poderia ter gastado dinheiro à vontade. Colocado essa média do... Tive... Atratividade aqui. Colocado média 100. E prestígio... Sei lá. Lá pra ter feito a miséria. Olha a quantidade de prêmios, cara. Que pode ter. Meu Deus do céu. A gente... Mal arranhou o jogo. Já vai ter mais uma missão ali. As férias de verão são o momento perfeito. Prazeranã. Construa... In... Peraí. Pausa. Construa instalações. Cria designs. Absurdo. Tá. Vamos ver se o cara introduzir o curso de... Agora vem novos cursos. A normalidade virtual. Vamos ver o que tem no e-mail aqui. Balanço do ano. Organizar cursos. Como assim organizar cursos? Iniciar o ano acadêmico. Ofereça um curso de normalidade virtual. Deixa eu ver aqui uma coisa. Que massa. Nossa. Mano. Aí, ó. Posso aprimorar o curso. Editar curso. Caramba. Caraca, velho. Tem muita coisa pra gente explorar. Moçadinha. Essa foi uma excelente introdução. Isso foi um excelente começo. Two Point Campus. Two Point Campus, com certeza, pegou tudo que a comunidade de Two Point sugeriu pra eles. Eles conseguiram melhorar o jogo ainda mais. Eu sou um amante de jogos de estratégia, gerenciamento. Com certeza, isso aqui vai nos dar muitas e muitas horas pra estar jogando. Nós vamos ter um dia fixo na semana. Se tudo der certo, então a gente vai estar jogando sempre Two Point Campus aqui no canal. Lógico que agora no começo nós vamos fazer mais dias, né? Eu vou estar, inclusive, amanhã novamente. Só que hoje eu só gravei. Hoje eu não fiz live. Amanhã a gente vai estar ao vivo. E a gente vai avançar bastante, pelo menos nesse comecinho aqui. Vamos ver se a gente fecha pelo menos esse mapa aqui e aprende mais coisas sobre o jogo. Beleza? Obrigado aí pela presença nesse vídeo. Eu espero conseguir... Vai ser, talvez, de forma natural. Talvez, se não for, com certeza, a gente vai se divertir de qualquer jeito. Vamos dar todo o suporte necessário aqui pra Two Point Studios, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.